O importante é que você adore o nome do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O importante é que você adore o nome do Senhor, o Senhor. O importante é que você adore o nome do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. A primeira vez que descresce a essa gloria de paz, A primeira vez que descreve a sua gloria de paz! A primeira vez que descreve a sua gloria de paz e os outros de paz. Vezes que na hora eu choro por a terra Vezes que na hora eu erro o mal Vezes que na terra soube o meu mal Ofarece o nome na paisória Ofarece o nome em Pantulite Enquanto a terra terra desapareceu E refém a terra do meu louvor e isto Enquanto a terra terra desapareceu Aleluia! Vezes que na terra 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 Amém. Amém. Amém.